Quem canta seus males espanta, mas também ajuda a preservar o meio ambiente. A música e o teatro viraram ferramentas de trabalho para a conscientização das crianças. No auditório do Parque Itaim, olhos brilhavam de ansiedade. Ai, eu tô bem curiosa pra saber. Imagina o que vai aparecer ali. Não. Suspense que começou a ser desfeito nos acordes do violão. Em cada melodia, as letras davam verdadeiras missões de preservação. E as crianças aprendiam soltando a voz. Assim é o projeto Educando Cantando, criado há três anos pelos irmãos Rogério e Marco Gogo. O brasileiro, ele é muito musical. Ele gosta muito da música. A música faz parte do nosso cotidiano. Sendo de fácil acesso, as crianças levam isso também pra casa. Elas passam a ser multiplicadoras daquele conhecimento adquirido na escola, nas atividades de educação ambiental. Além das onze músicas, o repertório da dupla também inclui o teatro interativo. Nele, as mãos que sujam são ensinadas pelas próprias crianças a jogar o lixo no devido lugar. Por fim, uma sessão de cinema mostra as agressões do homem ao meio ambiente. Pela reação dos pequenos, eles entenderam bem a moral da história. Respeitar a natureza, cuidar do meio ambiente e não maltratar os animais. Reciclar, cuidar do meio ambiente, cuidar das plantas. Calma minha mãe, meu pai que não pode jogar o lixo no chão. Poderam nos cumprir, nos cumprir, nos cumprir, nos cumprir, nos cumprir. E a gente, quando lutar, no fogo larvado, nós podemos deixar tudo bem.